Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim Do seu atroz, manso ou feroz, meu cançador de mim Preto a canções, emprego a paixões, que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar, é o caçador de mim Nada a perder, senão o poder da luta Nada a fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito a forçar, numa procura